E eu tô deixando o tempo passar, que tudo na vida é assim, tem tempestade, vem a bonança. E eu vou dizer aqui na Câmara, uns que disseram que ainda vou ser prefeito dessa merda. Ainda vou ser prefeito dessa merda, casquinha. Tem outros que se dizem, colegas, teu e meu e teu, mas vão lá e fazem o papel de Judas Calhote e o papel de José C. Velho dos Reis. Eu vou dar nome nos bois. Eu vou dar nome nos bois. Eu vou provar que eu, no fórum, sou branco, sou limpo, sou limpo. E por politicagem de gente que não tem classe, que não tem vergonha na cara, Eu ouvo o meu bigode. E se tiver que tomar uma atitude de homem como já tomei, que fui pra cadeia por dar um tiro na boca do advogado, eu vou de novo. Eu vou de novo. Vou deixar bem esclarecido aqui, perante todo o casquim, perante a mídia. Não cutuque, onça ou fera com o Varacúcha. Não cutuque.